Olá, seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Acaba de chegar uma notícia de última hora das coleguinhas Simone e Simária. Elas acabam de se pronunciar e já vamos te contar tudo. Falando das coleguinhas, qual das músicas delas você mais gosta? Deixe nos comentários. Só um recadinho rápido antes. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Isso é muito importante para nosso trabalho, e somos muito gratos por sua ajuda. Pois é, gente. As irmãs Simone e Simária, em meio a tantas desavenças e tantas polêmicas, acabam de fazer um pronunciamento oficial sobre o destino da dupla. Foram tantas coisas que aconteceram nesses últimos meses, não é mesmo? Tanta especulação sobre as coleguinhas, os áudios vazados sobre as brigas corriqueiras das irmãs, a Simária se afastando dos palcos para cuidar de sua saúde mental. Rumores de traições, de paixões proibidas, nossa, tanta coisa, e elas estavam quietinhas. Só que agora acabou. Romperam de uma vez por todas e para a infelicidade dos fãs, fizeram um comunicado oficial de que não existe mais dupla. Chegou ao fim a parceria das coleguinhas. Elas acabam de comunicar o rompimento definitivo. Em um comunicado oficial, elas dizem, em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simária comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone, diz parte do comunicado. Simária, que já havia se afastado dos compromissos nos últimos meses, comentou sobre a decisão. Me afastarei temporariamente dos palcos para cuidar dos meus filhos e da minha condição vocal. Sigo cumprindo meus compromissos de publicidade e planejando os próximos passos da minha carreira artística. Aos nossos fãs, todo o meu carinho, amor e gratidão, vocês são o meu combustível para seguir adiante. Simone completa. A minha vontade de estar nos palcos é imensa e preciso fazer aquilo que amo. Seguirei cantando e levando toda a minha alegria e amor para os fãs de todo o Brasil. Em breve estarei de volta aos palcos e conto com o apoio, carinho e energia de vocês nessa minha nova trajetória. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras, conclui o comunicado. Pois é gente. Chega de rumores, chega de suposições. Cada uma seguirá seu caminho. Agora é oficial. O que você achou dessa decisão das cantoras? Deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.